Vem Rosa Maria Viradouro, chega, chega juntinho, vamos tentar a comunidade, com muita força no coração. Vem Rosa Maria, vem minha santa desfilar, Viradouro, com alegria, mostra você no altar. Vem Rosa Maria, vem minha santa desfilar, Viradouro, com alegria, mostra você no altar. Olhem as águas do mar, vamos contemplar uma profecia, vão se apagar, histórias de um belo dia. Uma mulher, uma mulher misteriosa, vai livrar da maldade, uma menina africana, mostrará ela a liberdade. Ou a fome de ouro, teriam tesouro, pisavam na paz. Como a menina chorou, no solo de minas, minas, bate forte o meu tambor, rezo forte o meu amor. Minha gente canta orgulhosa, o chão brota mais uma rosa. Bate forte o meu tambor, rezo forte o meu amor. Minha gente canta orgulhosa, o chão brota mais uma rosa. Distante, restante, um calor familiar, mostrou seu olhar pra devoção. Escreveu em pergaminhos, gerou muita admiração. Voltou ao litoral do quinto, buscou a felicidade. Vem, 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 minha santa destilar. Canta, viradouro! Viradouro, com alegria, mostra a moça no altar. Vem, 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 minha santa destilar. Vem, 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 Se apagar, histórias de um belo dia, uma mulher misteriosa, vai livrar da maldade, uma menina afegana, mostrará a ela a liberdade, com a fome de ouro, teriam tesouro, pisavam na paz, como a menina chegou, no solo de Minas Gerais, bate forte meu tambor, rezo forte meu amor, minha gente canta orgulhosa, joga mais uma rosa, bate forte meu tambor, rezo minha gente canta orgulhosa, no chão brota mais uma rosa, restante, restante, um calor familiar, mostrou seu olhar, pra devoção, um pergaminho, gerou muita inspiração, voltou ao litoral do Rio, um beijo com as minhas setinhas, a felicidade, Bárbara, Catarina, a felicidade final, mostrou seu manto de bondade, obrigado meus compositores, vem Rosa Maria, vem minha Santa Maria, peço o professor, que maravilha essa obra, com alegria, mostramos você no altar, de novo, de novo, vem Rosa Maria, vem minha Santa desfilar, é pra cantar com alegria, com alegria, mostra você no altar, obrigado minha comunidade!